Salve rapaziada, suave? Já pensou em ganhar alguns dólares jogando Mobile Legends? Então apresento a vocês a plataforma E-Puzzle. É um site de torneios e campeonatos gratuitos. Lá dá para você jogar X1 e também jogar com o seu clã no modo 5 vs 5. As inscrições é gratuita, então não perca tempo. Link na descrição. Cara, um top dragão, hein? Top 10 dragão de petrificar. Nossa, é uma tristeza, cara. Ó, Aldous Fluxo e Ozong Fluxo, né? Aí eu vou mandar no chat. Qual é o cara não? Leandro de 100 DC, acho que caiu lá. Deve ter caído, né? Talvez isso. Vamos ver. Se o dragão fosse o Ghost, acho que o Ghost não tem skin, né? Só que o Lector não. Poxa, a Kai XP? Ué, quem que tá tanque? Poxa. O inimigo desapareceu. Nunca desista, rapaziada. Você nunca saberá como será o final, rapaziada. Nunca desista, nunca desista. O cara pode vir aqui, né? Os caras podem vir aqui, vamos ver. Eu já ajudei? Beleza. Beleza. Ok, né? Sumiu. Vou colocar pressão lá, hein? Né, esse gank, meninos. Hum, ali é F, hein? Tem que saber que é Bruno, né? Onde eu tava já na aba, rapaziada. Pô, a minha amassou. Essa minha aqui amassou, velho. Amassou bonito, tá ligado? Tipo, mano. Não deu nem jogo, clã. Ela joga a Mia sem... Joga de Mia sem bota. Mano, ela amassou a Hanabi. Ela amassou o time todinho ontem. E aí, cara? Aí não tem o que fazer. Pega a minha bola. Pega a minha bola. Pule. Pule. Tá ok, ok, ok. Tá, beleza. Gacinho espirato, né? Quando eu vá pra lá no dragão. Informar tudo que eu tenho direito. Cuidado, o inimigo desapareceu. O frangreiro tá vindo aqui, né? Exatamente. O frangreiro tá vindo aqui. Já vou levar a mid, hein? Beleza. Tudo nosso. Vamos ver se a Fanny pega. A Mia vai levar, né? Tá, mas a Fanny deu o IK nela. Tá, vamos ver. Eu vou tentar rotacionar pra tartaruga lá pra fazer a tartaruga. A gente perdeu duas torres. A gente levou o mid e perdeu duas torres. Não valeu a pena. Não vai valer a pena eu fazer... Fazer a tartaruga e deixar cair o mid. Não vale a pena. Tá, a tartaruga a gente faz. Mano... A gente tem que levar esse mid, cara. Mano... Tá. Má Sid... Tchau, tchau. Jalitomo... E aí, tá. E aí E aí E aí o que é um homem já tá igualando no farm né e a minha fugiu de se ela jogar invisibilidade inspirar ela mata apesar de fazer até imune para ela e fazer até um imune Zinho E aí 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 e a cara insta 3k eu vou fazer defesa fazer defesa se não ela vai me matar cara E aí 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 Mas a gente causa dano Nossa, a minha raça na torre Tem que dar ecar na minha, pode recuar aí, menino Tem nada que vocês fazerem aí, mano Só entregar, dar o over Minha, tá lá embaixo já Taca Lord Beleza Vou arrastar o top agora Mano, olha o dano que a Fanny tomou, cara Olha o Fanny que a Fanny tomou da Mia, cara Mano, essa Mia é top 1 BR, viu? Eu acho Eu acho que ela é top 1, depois eu vou ver quem é o top 1 da Mia Mano, que loucura, mano A Fanny só passou, tomou meia barra, velho Bom, jogado Seu time destruiu uma torre Acabou, GG O negócio é doido, cara Se tivesse emblema, eu acho que a gente perdia pra ela ainda, hein Que loucura, cara GG, mano Ó, mais 10, mano Mais 10 pontos, hein Não é sempre que eu pego mais 10 pontos, não GG Deu bom, deu bom O negócio é, cara Minha weakness comes and goes Minha weakness comes and goes